Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos mostrar duas coisinhas que chegaram, duas encomendas que chegaram. Hoje então vi aqui já mostrar-vos. Uma delas, vou começar aqui por esta. Comprei máscaras, portanto, estas máscaras sociais adulto da MOU. Eu comprei diretamente no site deles, mas sei que também se vende, por exemplo, nos CTT, por exemplo, também vendem. Portanto, é capaz de haver por vários sítios. Então, eu ouvi falar muito bem destas máscaras, aliás, até vi o anúncio na televisão e fiquei curiosa com elas. Elas são de certificação nível 2, uso profissional, é uma tecnologia inovadora, com várias camadas de proteção. Portanto, pareceu-me interessante. Eu comprei mesmo aqui neste site, mo-online.com. Portanto, vou-vos mostrar. Comprei 3. Elas custam 10 euros cada uma e acho que é o preço sempre em todo o sítio delas. Portanto, 10 euros. Então, vamos ver se são assim. Eu comprei em preto. Escolhi em preto. Vou abrir aqui uma para vos mostrar. Elas, portanto, são todas iguais. Está aqui o preço. Aqui assim, 10 euros. São todas iguais e demorou pouquinho tempo a chegar. Demorou cerca de 2 dias a chegar a encomenda. Ok? Portanto, vou tentar aqui mostrar-vos. Aqui assim, é uma máscara, portanto, é preta, como vos estava a dizer. Assim, parece muito suave, ainda não usei nem nada. Portanto, estou mesmo a mostrar-vos aqui para a primeira vez e também a ver. Ainda não a pus na cara nem nada. Só a retirei mesmo da embalagem. Parece muito suave. Aqui tem um aramezinho que parece também bastante protetor. Aqui assim, portanto, para quem tem às vezes dificuldade e a máscara magoa ou arranha ligeiramente a cara, sabem como é que é quando se tem que usar muito tempo, porque há pessoas que têm que usar a máscara durante muitas horas. Por isso, esta aqui, eu parece-me, à primeira vista, como vos digo, ainda não usei, parece-me muito interessante e bastante ergonómica. Portanto, aqui assim, muito delicada. Portanto, aqui a máscara. Comprei três já porque eu sei que isto é reutilizável, obviamente. É lavável depois, não é? Com alta temperatura. Isso é assim como eu tenciono. É a primeira que eu estou a comprar destas, assim, sociais. Vamos chamar assim. Acho que é mesmo assim que se chama, não é? Eu tenho usado sempre, tenho comprado sempre as cirúrgicas. Tenho dado sempre preferência. Portanto, é para deitar fora logo a seguir à utilização, não é? Três horas, quatro. Eu não uso mais do que isso. Deito logo fora. Estas são reutilizáveis. Portanto, vai sair, no fundo, mais barato, não é verdade? Porque depois vai ser lavada e é capaz até de nem se estragar muito. Mas eu já com medo disso, comprei três já para ficar assim. Não sei bem como é que ela se comporta com as lavagens. Vamos ver. Por isso, já assim, estas. Portanto, já sabem, estas aqui assim, na MOU, online e também noutros sítios, como vos digo, já vi também nos correios. Dez euros, então, cada uma. Depois, chegou também uma encomenda da Decénio. Fiz umas comprinhas na Decénio. Novamente, é de homem. Eu compro muita coisa de homem na Decénio. Para mim, eu acho que para mim ainda não comprei nada até na Decénio. compro muita coisa e ainda não experimentei. Tem a sensação de que tenho um cascol. Da Decénio. Que por acaso, é, tenho um cascol que comprei o ano passado. Exatamente. Mas queria-vos mostrar, então. Mandei vir umas coisinhas de homem. Aqui assim. Levou cerca de três dias, mais ou menos, para chegar. Três dias. Talvez mais um dia até do que costuma, usualmente. Mas também já estamos perto, não é? Do Natal é natural que comece, os tempos de entrega comecem a ficar um bocadinho mais complicados. Não é verdade? Mas, deixem-me pôr aqui acima. Então, comprei aqui um casaquinho. Um cardigan. Aqui assim. Ele era de 99,95. E eu comprei-o por 39 euros. 39,90. Portanto, estão a ver. Diz aqui de cena. Eu comprei um L. Porque, como é uma parte de cima, assim, para ficar um bocadinho mais. E a pessoa também é altinha. Portanto, para ficar um bocadinho mais, assim, mais folgadinho, mais à vontade, não é? Tem manguinha comprida. É 100% lamsule. Portanto, pode parecer até aqui assim que é fininho. No entanto, ele vai ser muito quentinho. Tem botões. É todo azul escuro. Portanto, tem assim um coche aqui embaixo. E nos punhos também. Vão ver aqui assim o punho. E realmente é fininho. É daquelas malhas que são fininhas. No entanto, são muito quentes mesmo. Portanto, espero que... É para prenda de Natal. E espero que esteja bom. E espero que a pessoa goste. Ok? Portanto, foi aqui uma peça que mandei vir. É azul escuro. Portanto, um clássico. Tem aqui por dentro um rebordezinho, assim, avermelhado, bordou. Eu gosto muito do acabamento das peças da Decénio. Acho que são muito perfeitinhas sempre. Eu já o ano passado comprei coisas lá. Este ano já comprei coisas lá. E gosto muito como depois vestem as peças. Gosto muito da qualidade e dos promenores, dos acabamentos da peça. Depois, mandei vir também uma camisa. Pensei fazer assim, conjunto. Acho que é capaz de ficar giro por baixo do casaquinho. E então, esta camisa. Deixem-me tirar aqui dos saquinhos. Portanto, vem tudo assim em saquinhos de plástico. E vem tudo muito bem protegidinho. Muito bem embalado. E então, mandei vir esta camisa. Ela era de R$ 69,95. Aqui assim. Mandei vir também o tamanho L. Era de R$ 69,95. E eu paguei R$ 23,90. Portanto, a Decénio. Eles até me mandam para o telemóvel sempre mensagens com as promoções que vão entrando. Portanto, estou sempre atenta também a isso. E porque eles fazem muitas promoções na roupa. Então, este ficou, estão a ver, em vez de R$ 70,00, ficou uma R$ 23,90. Portanto, é uma camisa de quadrados. Aqui assim, é azul escura. Estão a ver? Faz assim, depois aqui também um branquinho. Aqui assim, parece que um tom azul um pouco mais claro. Tem botões no colarinho. Assim, portanto, é para mais prático. Achei que ficava giro por baixo. Eu gosto imenso... Aqui tem um bolsinho com o X de Decénio. Gosto muito, como estava a dizer, da qualidade. Mesmo o tecido, mesmo aqui o tecido, o algodão da camisa. Acho que é de muito boa qualidade. Muito suave ao toque. Portanto, eu acho que fica giro por baixo, assim, para vestir no fim de semana, por exemplo, não é? Fica muito giro por baixo do casaquinho. Acho que fica moderno. E fica muito giro. Portanto, aqui assim, dentro dos clássicos, porque também a pessoa que eu vou oferecer gosta de roupa clássica. Gosta de tons mais escuros. Gosta dos azuis escuros. Adora roupa azul escura. Por isso, eu tento sempre encontrar, assim, estes conjuntos, assim, fazer para tons, assim, azuis escuros, de preferência. Às vezes preto, bordão escuro, também verde escuro. Portanto, tento sempre, assim, encontrar estes tons. Esta camisa não é sling fit. É regular fit. Portanto, não é daquelas que são muito apertadinhas, assim, aqui assim, no tronco, não é? É regular fit. Mas, eu parece-me que está excelente toda. Portanto, ainda só dei assim uma abertura. Mas eu acho que sim. Se bem que todas as peças que comprem, mesmo que comprem online, claro que na loja podem sempre trocar, mas online também podem sempre trocar. Aliás, vem sempre dentro da caixinha da encomenda, vem sempre até já um papelinho preparado para se houver alguma coisa para devolver ou para trocar. Portanto, é fácil, de certeza, as trocas. Mas, eu nunca tive que trocar nada, por acaso, tenho acertado sempre nos números e no gosto das pessoas, mas, em tudo o que tenho oferecido, mas podem sempre trocar, ok? E depois, eu disse que era para oferta, portanto, têm que pôr lá, quando estão a fazer a encomenda, não é? E, então, eles metem, assim, estes saquinhos para encomenda, para encomenda, para oferta. Portanto, assim, e ainda um saquinho, dois saquinhos mesmo, mandaram-me dois saquinhos, para além dos envelopes, que é onde eu vou meter as peças, não é? Mandaram-me também saquinhos, aqui assim, com fitas. Pronto, a única coisa que eu vou fazer, mesmo, é pôr as pecinhas dentro dos envelopes e, depois, dentro do saquinho, põe aqui um massinho de Natal, talvez vermelho, assim, para ficar mais natalício. E, pronto, está feito, ok? Por isso, aqui vão ver a Adcénio, para além de ter preços muito bons, as peças são de qualidade. Eu, como vos digo, gosto muito das peças deles e quero experimentar também esta roupa de senhora, porque, por acaso, não tenho calhado fazer encomendas de senhora. Tenho dado preferência aqui à roupa de homem, mas sei que tem coisas muito bonitas, ok? Portanto, vão lá ver, ainda vão a tempo de prendas de Natal, ainda vai chegar a tempo, de certeza, as prendas de Natal, mas eles no site até devem dizer, pronto, se comprarem até dia tal, quando é que podem receber. Portanto, aqui assim, estão a ver, comprei uma coisa por 23 que era de 70 e uma que era de 99,95, comprei por 39. Portanto, já foi aqui uma excelente redução, ok? Espero, então, que tenham gostado aqui e vim mostrar-vos, porque, às vezes, até podem precisar de sugestões, não é? Uma ideia para uma prenda de Natal, assim, pronto, aqui, vim logo mostrar-vos, assim, que recebi, ok? E as máscaras também aqui, porque, neste momento, é uma questão de utilidade, não é verdade? E, assim, de necessidade também. Espero, então, que tenham gostado, obrigado por terem assistido, encontramos amanhã com mais um vídeo, beijinhos!